Fala, galera! Rodolfo Marques do Vamos para a Bolsa aqui e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os principais segmentos de atuação dos REITs, que são como se fossem os nossos fundos imobiliários, só que lá no mercado americano. Então, se você quer saber quais são os principais setores que mais se destacam, confira esse vídeo até o final. E, bom, galera, depois do sucesso que tivemos no vídeo, que falamos aqui sobre REITs, que está aqui, inclusive, caso você queira conferir, eu decidi fazer e trazer esse vídeo para vocês sobre os principais segmentos de atuação, porque essa classe de ativos, de REITs, que investem em real estate, que investem em imóveis, acaba se destacando muito, historicamente, principalmente nos últimos 20 anos. Então, eu vou colocar um gráfico aí para vocês, trazendo o retorno anualizado das principais classes de ativos americanas. E o que chama mais atenção é que o S&P 500, o principal índice amplo de ações, entregou, nesse período que compreende 20 anos, aproximadamente, um retorno de 6,7% ao ano em dólar. Então, o retorno médio anualizado se dá, poxa, trazendo a média. Então, teve anos que foi maior do que isso, teve anos que teve retração, mas, na média, o S&P 500, as quentes imóveis ações americanas, trouxeram um retorno de 6,7% ao ano. Já quando nós vamos para os REITs, os equity REITs, que são aqueles que investem em imóveis prontos voltados à renda, eles tiveram um retorno superior a 14% ao ano em dólar, nesse mesmo período. Ou seja, ele conseguiu trazer para o investidor mais que o dobro do que a média das ações, mas, vale dizer, né, galera, estou falando da média, tá? Tiveram ações como o Amazon, por exemplo, que despontaram, entregaram muito mais retorno. Mas, aqui, eu estou falando da média e, nesse sentido, os REITs conseguem trazer muito resultado. E, bom, já que vocês entenderam um pouco da performance dos REITs, vamos falar aqui sobre os principais segmentos de atuação. E, claro, alguns deles são bem similares ao que nós temos aqui nos fundos imobiliários, mas tem alguns segmentos que só existem lá no mercado americano. Então, para começar, nós temos os office REITs, que são aqueles que investem em edifícios comerciais. Então, é muito similar às nossas lajes corporativas aqui. Lá tem REITs gigantescos com mais de mil imóveis comerciais e acaba sendo, aí, realmente bem interessante para quem pensa que essa questão de edifício comercial vai continuar existindo mesmo em um cenário de home office. Então, acredito muito mais no modelo híbrido de trabalho do que no modelo em que nós teremos, aí, somente as pessoas trabalhando em casa. Temos, também, um segundo segmento bem interessante, que é o Industrial REIT. Então, ele acaba sendo um tipo de REIT que é muito similar aos nossos galpões logísticos aqui no Brasil. Então, eles vão ter um grande foco em armazenar. Isso é um ponto de distribuição dos produtos. Então, é, realmente, algo bem interessante, principalmente, ponderando que nós temos, aí, um e-commerce no mundo que está cada vez maior, cada vez mais pessoas estão comprando na internet e esse tipo de imóvel tende a ser cada vez mais demandado. Seguindo, nós temos os Retail REITs, que eles acabam tendo, ali, lojas de rua que podem ser tanto grandes shopping centers, podem ser outlets, podem ser, de certa forma, lojas de conveniência, como, por exemplo, o 7-Eleven. Então, você tem essa grande questão do Retail, né? Ele vai estar muito mais próximo, ali, do consumidor em lojas de rua. Sejam maiores, como os grandes shoppings, ou mesmo menores, como lojas de conveniência. Seguindo, nós temos os Lodings, ou Resort REITs, que eles vão acabar juntando essa grande questão, aí, de turismo, né? Então, poxa, de resorts e tudo mais. E acaba sendo interessante quando a gente tem um cenário em que as pessoas, elas estão, de fato, conseguindo sair, aí, tem essa questão do turismo, tem a questão de uma temporada maior, mas não é o que estamos vivendo, atualmente, com esse cenário, aí, de maiores restrições no mundo. Então, é um tipo de REIT que, quando o cenário está bom para a economia e tudo mais, ele tende a ir bem, mas em um cenário um pouco mais adverso, como esse, é um pouco mais complicado, beleza? Um outro tipo de REIT bem interessante é o Residential REIT. Então, eles são REITs residenciais. Nós temos alguns fundos imobiliários hoje na Bolsa que são também residenciais, como o House e o JFL Living. Então, ele tem um grande foco em prover um imóvel para que pessoas possam estar dentro deles ali e locar como se fosse ali o seu apartamento, a sua casa. Então, ele tem um grande foco residencial. Não é aquele tipo de fundo, aquele tipo de REIT, que vai ter ali grandes empresas, por exemplo, como um fundo de offices, como um REIT de offices. Não, a grande ideia é ter ali inquilinos bem pulverizados, porque a grande ideia é ter ali investidores e pessoas diretamente. A ideia não é ter empresas por trás. Temos também os Timberland REITs. Então, é possível você investir em florestas por meio dos REITs. Sim, pasmem. Não temos isso aqui no Brasil ainda, muito embora temos alguns fundos imobiliários voltados ao agronegócio, mas lá fora nós temos os REITs de Timberland. Ou seja, é possível que você invista ali em floresta e até mesmo invista em eucalipto, em algumas culturas próprias ali, caso você queira. Então, realmente tem uma diversidade muito grande quando nós pensamos lá no mercado americano. Tem também os REITs de healthcare. Então, acaba sendo interessante, porque aqui no Brasil nós temos fundos imobiliários de hospitais somente, mas lá nós temos os de healthcare. Então, eles podem ter tanto clínicas médicas, eles podem ter também senior housing, que são como se fossem os asilos aqui no Brasil, e podem ter também hospitais. Então, essa questão de healthcare, ela é bem grande lá nos Estados Unidos, no que diz respeito aos REITs. Aqui no Brasil ainda é bem incipiente, mas lá tem inúmeras possibilidades de investimentos. Temos também um tipo de REIT que não temos aqui no Brasil, que são os self-storage REITs. Então, são aqueles que você vai lá e armazena suas coisas. Então, tem public storage, tem inúmeros grandes self-storages lá, porque muitos americanos têm muitas coisas e não cabem tudo em casa. Então, eles vão lá, locam um pequeno espaço ali para ele, ou espaços maiores, conforme a necessidade, para que eles possam ali armazenar as suas coisas que não cabem em casa. Isso está crescendo aqui no Brasil, mas não temos nenhum fundo imobiliário disso. Mas lá fora temos os REITs voltados a essa questão de self-storage. E temos também os infrastructure REITs, que são aqueles que investem em antenas de celular, galera. Então, sim, dá pelo mercado americano para você investir em antenas de celulares, em REITs que investem em antenas de celulares. E é algo que, poxa, tem uma demanda cada vez maior, cada vez crescente, porque está todo mundo com o celular na palma da mão. Então, é uma demanda gigantesca. E temos aqui os infrastructure REITs para ajudar exatamente nesse sentido, nessas torres de telecomunicação. Temos também os datacenter REITs. Então, são aqueles REITs que vão investir numa infraestrutura como um todo em imóveis que são voltados a fazer o armazenamento de arquivos. Tá bom? Então, um datacenter nada mais é do que isso. E grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Facebook, Microsoft, utilizam datacenters para armazenar ali os seus dados, para que a nuvem funcione. Então, a nuvem tem lugar físico e é o datacenter ali. Então, você acaba tendo aí muito espaço para crescimento, uma vez que a sociedade está cada vez mais voltada ao online. Tá bom? E temos também os diversified REITs. Então, tem aqueles REITs que eles vão atuar em mais de um segmento. Então, são aqueles que são mais diversificados. São aqueles híbridos. E claro, todos esses REITs que eu falei aqui para vocês, galera, eles são REITs de equity. Ou seja, que eles investem em imóveis prontos, voltados à renda. Temos também os market REITs, que eles são similares aos nossos fundos de recebíveis aqui no Brasil. Então, eles têm ali recebíveis imobiliários, mas ele não tem um imóvel pronto ali dentro. Então, por esse motivo, é que eu falei um pouco menos sobre eles, porque temos muito mais opções de equity REITs. Então, são aqueles que investem em imóveis prontos, voltados à renda. E por último, mas não menos importante, quero mostrar um pouco para vocês da performance year-to-date. Então, do início do ano até agora, das principais classes de REITs. Então, galera, para vocês terem uma noção, nós temos aqui os REITs que mais se destacam de shopping centers. Então, é um movimento que a gente pode sentir aqui no Brasil, porque os shopping centers sofreram muito, principalmente os fundos imobiliários, e os shoppings como um todo, por ficarem fechados. Mas lá no mercado americano, por estarem abertos, estão indo super bem. Tem a questão de apartamentos, a questão residencial, self-storage, hotéis. De uma maneira geral, os REITs estão indo super bem aí nesse ano. O que não está indo tão bem é a questão de prisão. Então, temos REITs de prisão lá nos Estados Unidos. Eles estão com uma performance negativa. E Data Center também está com uma performance menor, mas porque no ano passado ele se apreciou muito, dado que com toda a questão das quarentenas, pandemia e tudo mais, boa parte dos REITs caíram, só que ele conseguiu se manter aí super bem. Então, galera, quero saber de vocês. Você já investe em REIT? Se sim, comenta aqui embaixo qual é o principal segmento que você gosta de ter exposição. Se não é inscrito ainda no canal do Trademap, aproveita agora para se inscrever. E, claro, se curtiu esse conteúdo, aproveite aqui para deixar o seu like, porque ele vai alcançar, sim, mais pessoas. É isso. E tamo junto.